Olha só, agora uma notícia que com certeza vai ajudar centenas de famílias três-lagoenses. É o mutirão do Banco do Brasil na semana de descontos dos atrativos. Está com pendência no Banco do Brasil? Então, confira essa reportagem. Na semana de Black Friday, nada melhor que aproveitar boas condições para quitar as dívidas atrasadas. Pois é justamente essa a proposta do Banco do Brasil. As agências de Três Lagoas aderiram à campanha nacional e promove nesta semana o mutirão de renegociação de dívidas com descontos de até 70% para pagamento à vista das dívidas vencidas. O gerente da agência do Banco do Brasil de Três Lagoas, Fábio Apolinário, explica como a campanha funciona. O Banco do Brasil está inserido numa ação que é feita pelo Ministério da Justiça juntamente com a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs para poder regularizar o passivo do cliente. Então, o banco, como ele é associado da FEBRABAN, ele faz parte durante o mês todo de novembro dessa ação. É a ação do mutirão, negocia e orienta financeiramente o cliente. E aí, inserido nesse tema, a gente buscou trazer a Black Week para Três Lagoas com as condições mais vantajosas para o cliente, com diminuição de taxa de juros na hora que ele for renegociar, diminuição de entrada para poder renegociar e aí poder regularizar a vida e entrar no mês de dezembro já com a melhor situação. De acordo com dados da própria agência do Banco do Brasil de Três Lagoas, a inadimplência por aqui circula na faixa de 2,3%. A ideia é manter uma renegociação para que esse índice seja inferior à margem dos 2%. Esse é um índice relativamente bom com relação aos players de mercado. E a ideia é a gente renegociar o suficiente para baixar do índice de 2%. E isso mostra a força que o banco tem dentro de uma renegociação. Quando a gente coloca todos os nossos funcionários e todos os pontos de atendimento para trabalhar em prol disso, isso acontece. A nossa força de varejo é muito grande. Já esteve melhor em outras condições, em outro cenário. Nesse cenário, subiu um pouco. Mas dentro do que o mercado ordena de inadimplência, o Banco do Brasil está muito competitivo com relação aos demais bancos. Na lista dos vilões, o cartão de crédito é disparado, o maior responsável pelas dívidas dos Três Lagoenses. A gente tem aí o cartão de crédito, que é o campeão. Ele tem um índice de inadimplência bem descolado desses 2%. E também o crédito imobiliário, que não faz parte da renegociação do mutirão, mas ele também descola. E o banco trabalha perenemente para isso ser regularizado. Então, sempre o banco está trazendo esses clientes que têm aí um crédito imobiliário para fazer a renegociação. Isso daí é perene, não precisa de esperar o mutirão. Isso está acontecendo sempre para poder ter uma saúde na nossa carteira, uma saúde financeira melhor. Desta segunda até domingo, dia 27, a ação com descontos em ritmo de Black Friday continua na instituição. O gerente destaca que mensagens via SMS vêm sendo enviadas aos clientes inadimplentes. Através da inteligência artificial, que a gente tem um push, que a gente chama, chega através de SMS e também através do aplicativo do banco, as condições e aquilo que ele precisa realizar. E também o interesse do próprio cliente. Quando o Banco Central abre a plataforma dele para poder fazer a renegociação, e aí é fácil de fazer, tá, gente? É só entrar lá no bcb.gov.br, tira o registrato, tem uma pastinha lá chamada registrato, que aí o cliente vai saber tudo aquilo que ele deve no sistema todo financeiro. E aí ele ali mesmo faz uma proposta. Então o Banco Central vai articular isso daí. Mas o Banco do Brasil já abriu as portas para isso acontecer, então não precisa do cliente ir lá. Se quiser, está aberto. Mas as nossas plataformas do Banco do Brasil também estão abertas para fazer a renegociação. Em Três Lagoas, tanto a agência central quanto a que está instalada no bairro do Alvorada recebem os clientes para propostas de renegociações de dívidas.